Iniciando uma jornada para ir na feira de São Cristóvão Andaraci esperando o taxista Andaraci, dá um tchauzinho aqui Aqui na feira de São Cristóvão, Andaraci Ali está o Gustavo, a mãe dele, o Marcos, todo mundo A feira de São Cristóvão é muito grande Então vou mostrar para vocês como é que é aqui E vem de culto, olha lá Andaraci lá atrás Ô Marcos, dá um tchau aí para as mulheres Que coisa aqui, olha Minha mãe está lá atrás, Andaraci Carolina foi para o samba Carolina Para dançar o xei, ei, ei Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Que linda Que linda Que linda Que linda Carolina Carolina Foi pro samba, Carolina, pra dançar o cheio em em, Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem, Carolina. A saúde, a saúde, a saúde. A saúde, a saúde, a saúde, a saúde. A saúde, a saúde, a saúde. A saúde, a saúde, a saúde, a saúde. A saúde, 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 a É isso ai, acabou. Acabou não, a gente ta embora já, ele continua, mas a gente vai embora. Agora é 3h35 da manhã, uma imagem do Michael Jackson ali atrás. Michael Jackson não morreu. Olha o Gustavo ai. Dá o tchau Gustavo. Ainda assim lá atrás. Olha o Max ali. Olha a mãe do Gustavo lá. Olha a mãe do Gustavo, ai ai ai. Acabando a barra. É o começo de muitas festas. Segundo o Max, é o começo de muitas festas. Vamos ver, vamos ver. É isso ai, agora partiu em casa. Fui de taxi, cê sabe, tava morrendo de saudade. Mas nem lembro do teu nome. Não tem paz. Teus nem todos olhar pra mim. Olha a madame chegando. Olha a Lidoracica ta perto. Eita pega. Acorda Lidoracica. Cadê a Lidoracica? Cadê a Lidoracica? Acorda Lidoracica. Acorda Lidoracica. Tá dormindo mulher? Acorda. Aí é o Gustavo. O dono do dinheiro. Aí sim. Esse é o dono do dinheiro. Tá deitado. Tá deitado. Já tá sentado. Já ó. É o pé não que você sobra. Aí sim. Tá aportando a felicidade. Eita pega. O que ele tá emperrado aqui? Aí ó. Abriu ó. A Lidoracica ta empacada ali. Vambora Lidoracica. Toda essa luta do dinheiro. Ó. Patrícia. Aí sim ó. Cadê a Lidoracica? Lidoracica é devagar. É devagar. É devagar. É devagar. Devagarinho. É devagar. É devagar. É devagar. É devagar. Devagarinho. É devagar. É devagar. É devagar, é devagar, devagarinho Devagarinho é que a gente chega lá Se você não acredita, você pode tropeçar E tropeçando, o seu dedo se arrebenta Com certeza não se aguenta e vai me xingar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho Eu conheci um cara que queria o mundo avagar E aí galera, estamos aqui na feira de São Paulo E hoje tem uma, não a tese, mas tem uma tese, é um vlog sobre a feira de São Paulo E aí a gente tem o Gustavo, dá uma mãe do Gustavo Tem a mãe do Gustavo, tem a Lidora Z E tem o Max, que é o adversariante É, isso aí, é o adversariante da Luz, ok? Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta Se você gostou, compartilha com seus amigos Se você não gostou, compartilha com seus inimigos, ok? Até mais! A cara da Lidora Zilal, tem dia Não pode, ele não pode, ele não pode solucionar Não pode, não pode, é isso aí Até mais!